Especialistas explicam por que autoridades de saúde estão acompanhando surtos da varíola do macaco. A OMS já avisou que não existe motivo para alarme, porque o risco de contaminação é baixo. Mais de 100 casos foram confirmados em pelo menos 16 países e dezenas estão em análise. Assista agora em Últimas notícias. Autoridades de saúde do mundo todo estão atentas a surtos de uma doença que a maioria das pessoas desconhecia. A varíola dos macacos entrou no radar dos cientistas e nas manchetes pelo mundo, depois que surtos da doença foram registrados na Europa, na América do Norte e na Austrália. Mas a Organização Mundial da Saúde já avisou que não existe motivo para alarme, porque o risco de contaminação é baixo. Mais de 100 casos foram confirmados em pelo menos 16 países e dezenas estão em análise. Até agora, nenhuma morte foi registrada fora das áreas endêmicas do continente africano. A doença foi identificada na década de 1950, na África, em duas colônias de macacos mantidos em cativeiro para pesquisas. Por isso, o nome. Mas os primeiros hospedeiros do vírus são roedores. O primeiro caso registrado em humanos foi na década de 1970, na República Democrática do Congo. A transmissão para os seres humanos acontece no contato com animais infectados, vivos ou mortos. Entre os humanos, o contágio pode ser pelas gotículas expelidas pela tosse. Mas, o mais comum é a transmissão pelo contato com o líquido que vaza das feridas na pele. O vírus também pode ficar depositado em roupas, roupa de cama ou toalhas usadas por pessoas doentes. Abre aspas. É preciso, então, o contato próximo entre as pessoas, mais íntimas, para que aconteça a transmissão. Mas é importante dizer que não é tão eficazmente transmitido pelo ar como o vírus da COVID-19. Ela é bem menos transmissível que o vírus que causa a COVID-19. Fecha aspas. O virologista Flávio Guimarães da Fonseca explica que os sintomas aparecem de 7 a 14 dias depois da infecção. Primeiro, febre, dor de cabeça e dores no corpo. Em seguida, inchaço nos gânglios na garganta, nas axilas e na virilha. Só depois, surgem as feridas na pele, chamadas de vesículas. Quando elas se rompem, liberam uma grande quantidade de líquido com milhões de vírus. Uma semana depois, as feridas secam e podem deixar cicatrizes. A doença pode atingir qualquer pessoa, mas é mais perigosa em crianças, idosos, quem tem problemas de imunidade. Mas a varíola dos macacos pode ser prevenida evitando o contato com quem apresenta os sintomas com o uso de máscara em ambientes com aglomeração. A epidemiologista da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, lembra que existe vacina para a doença. Abre aspas. Fecha aspas. Um brasileiro, que passou por Portugal e pela Espanha, foi o primeiro caso de varíola dos macacos diagnosticado na Alemanha. Mas no Brasil não existe nenhum registro da doença. A Anvisa anunciou que monitora os casos notificados pelo mundo, junto com o Ministério da Saúde, e que reforça a necessidade de manter as medidas sanitárias já adotadas nos portos e aeroportos durante a pandemia de covid. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Instituto Adolfo Lutz, Tatiana Lang de Agostini, disse que o laboratório está preparado para investigar casos suspeitos. Abre aspas. Qualquer caso que for notificado será investigado e as medidas sanitárias serão tomadas, até mesmo como rastreamento dos contatos próximo desse caso suspeito. Fecha aspas. Explica. Nesse momento é importante não gerar pânico, não entrar em pânico. A gente está vindo de três anos de pandemia. Então, esse tipo de notícia assusta, traz ansiedade. Mas nesse momento é uma doença com caráter de transmissão muito menor, uma doença que se tem vacina, tem remédio. O que a gente tem que ficar é vigilante. Importante estarmos vigilantes, sem pânico, afirma Flávio Guimarães. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí